Moisés Silveira de Menezes Muito Além do Bojador Rosário de Nove Contas Nove Pérolas Colar Nove Naus a Navegar Desde o Mar do Portugal Singram Mares Tão Distantes Terras Tantas Para El Rey Laurindo Inácio Quer Mais Tem Enseios Tem Visões Navegar Para Um Futuro Timonhar Um Novo Rumo Ancorar Em Porto Novo Bem Além Da Solidão Contempla Um Final De Tarde Olhos No Fim Do Horizonte Por Saber Que É Infinito Na Finitude Possível Ideais Depois Dos Longes Bem Além Do Próprio Sonho Caravelas Põe-Se Ao Largo Sete Mares Já Cantados Nunca Dantes Navegados Ilusão Laurindo Inácio Que Mera Nunca Sonhada Além Das Musas E Poetas Rumando Ao Desconhecido Sob A Bandeira De Algarves Vaticino De Camões Vaticino De Camões Velas Aos Ventos E Aos Céus Mundo Novo Terra Fértil Bem Além Do Bojador Fora A Conta De Um Rosário De Nove Contas Apenas Florão De Mares E Ventos Novos Mares Para El Rei Fora A Verso De Um Poema Luz E Glória Lusitana Terra Estranha Tempo Outro Rosário De Contas Tantas Um Poema Na Memória Nove Saudades De Mar Anseio E Visão De Pátria Muito Além Do Bojador Vencido Tempo E Lonjura Passados Trezentos Anos Laurindo Inácio São Muitos Os Muitos São Outros Tantos Bem Ao Sul Do Sul Do Mundo Sob O Símbolo Da Cruz O Homem Desenha A Vida No Coro Etéreo Do Tempo Invisível O Pergaminho Onde A História Se Eterniza Onde O Destino Comanda O Estradiar Dos Andantes Laurindo Inácio Silveira Mais Um Na Leve Imigrante Mais Um A Crer Nas Promessas De Silva Paz e Del Rei Dos Mares De Portugal Dos Mares De Portugal Ao Mar De Pastos Da Pampa Nove Saudades Decais Para Brotar A Esperança Para Crescer Do Trabalho Gerações De Grãos E Gentes Sob A Benção Sob A Benção Sob A Benção Dos Andores No Mar Imenso Dos Campos 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 Lavouras Sementes Povoados Marjando Rios Um Porto Que Era Só Um Porto Agora Tem Seus Casais Não Mais Saudades De Pedra Não Mais Silêncios Decais Quem Tem Mares Tem Rios Quem Tem Rios Tem Oceanos Sonhos Longe Que Navegam Sonhos Que Viram Povoados Cidades Vida Labor Ilhas De Campo E Distância Lenço Bandeira Brasão Sementes Arados Espadas Lavouras Guerras Bailados Tropel de Cavalarias Violas Violas Enluaradas Flores Enfeitam Janelas Janelas Para Os Sorrisos Janelas Para O Futuro Novo Tempo Sonho Antigo Laurindo Inácio Fez Pátria Bem Aqui No Sul Do Mundo Muito Além Do Bojador Graças Fabinho Dianos 3 2 2